Esse vídeo é pra você que joga o jogo do Ratinho, o jogo do Fortuny Mouse, joga, joga, tenta, tenta, tenta e não consegue ter resultado. Eu vou passar aqui pra você de primeira mão tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho conseguido fazer pra conseguir ter resultado. E não é papo de 50, é de 100 reais não, tá pessoal? Vou ensinar aqui pra vocês um bug numa determinada plataforma que eu encontrei, uma sequência que eu fiz, meio que sem querer, eu tenho que confessar, mas o importante é que deu certo e eu tenho mudado não só a minha vida, mas a minha família também, né? Então porque quem tá próximo da gente ali aprende a jogar também, então minha família também tá se beneficiando com isso. E eu quero que você consiga também, porque tem muita gente que depende disso, que já perdeu muito dinheiro, quer recuperar e ao invés de recuperar, acaba perdendo mais. Então eu vou passar aqui pra vocês a minha estratégia de uma maneira gratuita, eu não vou te cobrar nada por isso e nem vou te colocar em grupo de sinais, grupo no Telegram, nada disso, tá pessoal? Então presta muita atenção. Na verdade, pessoal, as plataformas trabalham da mesma forma, tá? 98% de assertividade pra ela, de lucro pra ela e 2% só ela vai distribuir pros jogadores, não é porque ela é boazinha não, não é porque ela quer fazer caridade. É simplesmente porque se ninguém falar que ganhou, se não tiver paradeiro de alguma pessoa que teve um mega ganho, ninguém ia ter coragem de colocar o valor lá, o dinheiro, sabendo que já era perdido. Então pessoal, foi onde eu comecei a usar a minha cabeça, um pouco da inteligência que Deus me deu, de garimpar plataformas menores, aonde não tivesse milhões e milhões de pessoas jogando pra eu ter mais chance de fazer parte desse 2%. E eu confesso pra vocês, pessoal, que existem várias plataformas e no começo, que eu encontrei uma ali que eu achava que tava abalando, porque ninguém falava dela, no começo foi difícil, não foi essa mil maravilhas que eu pensava que eu já ia chegar ganhando riso de dinheiro, eu não vou ser hipócrita, eu não tava no negativo, mas eu também tava ganhando 30, 50 reais, que eu sabia que tinha mais potencial, eu sabia que dava pra escavar mais ali e ganhar dinheiro. E foi numa segunda-feira, pessoal, chegando do trabalho, lembro como se fosse hoje, porque essas coisas marcam, faz 3 meses, mas não tem como esquecer, que foi aonde eu fui jogar ali pra fazer minha sequência diária ali, meu dia-a-dia, meu jogo diário ali, e foi aonde eu fiz uma sequência, aonde eu percebi que travou a plataforma, deu uma bugada ali e o ratinho soltou a carta, pessoal. E desde então eu tenho feito essa mesma sequência, eu vou passar aqui pra vocês de primeira mão, é só você seguir o que eu vou falar aqui pra vocês, que vai dar muito certo, inclusive eu tinha feito um vídeo jogando, pessoal, só que o YouTube derrubou, porque tem as políticas dele lá, que não pode jogar aqui no Brasil, só que eu vou passar aqui pra vocês, rapidinho esse vídeo, espero que ele não caia, espero que chegue até você. A primeira coisa que eu vou deixar aqui é o link da plataforma, essa que tá bugada, aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, pra você poder fazer seu cadastro, e dois detalhes importantes, tem que ser um cadastro totalmente do zero, porque o algoritmo vai entender que você é um jogador novo e vai querer te beneficiar, e também R$40,00 pra cima, a partir de R$40,00 você consegue também ter um desempenho melhor. Eu percebi isso devido a alguns testes que eu fiz, tanto com o meu primo, eu fiz com a conta nova da minha prima, fiz do meu irmão, então contas novas e contas ali, que eu depositava R$40,00 pra cima, pagava mais, todos vão pagar, mas pagava mais, e foi onde ali eu fiz esses testes, tá? Então o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, já tô imaginando que você já fez seu cadastro, já deposita R$40,00 pra mais, aonde agora você vai procurar o jogo do Fortuna e Mouse na plataforma. Você vai jogar com R$50,00, que é um valor mínimo, porque antes de acionar o erro no sistema, o jogo vai estar normal, a plataforma vai estar normal, e ele vai ficar alternando entre você ganhar e perder. O que você vai fazer? Você vai ativar o modo Turbo e jogar por 9 vezes, tá? Tem que ser exato a partir daqui. Depois que você fizer isso, você ativa o modo Turbo e joga por mais 15 vezes no modo normal. Vai ficar alternando entre ganhar e perder, não se preocupa, porque agora que vem o ponto do gato. O que você vai fazer? Você vai ativar o modo Turbo, só que dessa vez, com o modo automático também, vai jogar por 20 vezes. Quando chegar entre a 15ª até a 20ª vez, você vai notar que ele vai dar uma travada ali, porque pode vir super ganho na 15ª, na 16ª, na 17ª, independente. Você vai ver que vai te dar super mega ganho. E um detalhe muito importante é que na terceira rodada, quando você for fazer isso, você tem que aumentar a sua banca, tirar de R$0,50 pra R$5,00, que é onde você vai ganhar de fato, beleza? Então é isso, pessoal. Um vídeo bem simples, como eu falei pra vocês. Eu espero que esse vídeo não caia, porque o anterior mostrando jogando, que eu faturei R$1.350,00, caiu. Eu fiquei doido da vida, porque deu um super trabalho pra fazer a produção e tudo, mas esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai funcionar. Segue o passo a passo, não tenha preguiça e depois volta aqui nos comentários pra falar do seu resultado. Tchau, tchau.